O Brasil está no ranking dos países que tem o trânsito mais violento. Infelizmente, a falta de atenção dos condutores e a imprudência gera vários acidentes, tanto no Brasil e em especial também na região de Rondônia e Rolim de Moura. Estamos aqui no Ciretran com a Adriana, que ela vem falar para nós um pouco sobre o mês especial de conscientização da educação no trânsito, que é setembro. E também quais são as ações que o DETRAN está fazendo para poder conscientizar os condutores, Adriana? Bom dia. Então, nós estamos no mês do trânsito, onde a gente trabalha a temática trânsito, a segurança. E também estamos na Semana Nacional do Trânsito, que é dia 18 a 25 de setembro. Nós estamos trabalhando com diversas atividades, com a população, a fim de alertá-las sobre os altos índices de acidentes de trânsito, para prevenir. Sempre trabalhando a prevenção de acidentes. Nós damos início, semana passada, na Semana Nacional de Trânsito, dia 18, com a Blisa Educativa, com o apoio da Polícia Mirim, que é nosso parceiro, assim como outras instituições, para chamar a atenção dos condutores, né? De 18 a 25 de setembro, nós estamos trabalhando a Semana Nacional do Trânsito, que é em todo o Brasil. Qualquer município que você for, você vai ver que os DETRAN estão trabalhando a Siretrans. E o tema da Semana Nacional do Trânsito este ano é No Trânsito, o sentido é a vida. A imprudência de muitos motoristas é frequente. Tem sido resultado de graves acidentes. Alta velocidade, desrespeito às placas de sinalização e pela vida. O capacete sem estar afivelado aqui embaixo, a jugular, é uma infração. Dirigir usando aparelho celular, é uma infração. Cinto de segurança. Também o pessoal coloca o bebezinho, o bebê conforto, esquece do cinto, bem como é a cadeirinha, né? Não coloca. Isso são algumas infrações. São, assim, simples, que podem ser sanadas ali, rapidinho, mas ainda assim são cometidas no dia a dia.